A abertura do Natal Iluminado 2018 foi na última sexta-feira. O espetáculo Magia do Natal, encenado por atores caxienses, emocionou o público, que foi convidado a sentir o espírito natalino para que houvesse o acendimento das luzes instaladas em árvores de Natal, no Palácio da Cidade e no Centro de Cultura. Verificar os díveis de acreditar, de sonhos, de sentimentos bons e o ingrediente principal, o amor. Ver a cidade toda iluminada, se sentir da cidade, sentir orgulhoso por ver sua cidade bonita. E a gente fica muito orgulhoso de poder fazer a abertura do Natal, fazer com que a cidade se ilumine. Também ganharam iluminação especial a Avenida Senador Alexandre Costa, a BR-316, a Praça Duque de Caxias e o Mirante da Balaiada, que foram apreciados pelos caxienses e turistas. Essa é a primeira vez que eu vim, estou vendo, estou achando muito bonito. Muito legal, muito bom para cá, para Caxias, que é bom demais. Você gostou do espetáculo? Sim. Por quê? Porque eu sou uma amiga da picheja. Caxias merece isso e o prefeito e toda a gestão dele está fazendo toda uma diferença dentro dessa cidade. Veio só para conhecer o Natal Iluminado, para curtir o livro? Para conhecer esse Natal Iluminado, que está bastante bonito aqui na cidade de Caxias, muito, muito bonita mesmo. Para quem tornou o sonho realidade, o objetivo do Natal Iluminado é despertar o sentimento de união entre as pessoas, durante os 35 dias de festa, até o dia 5 de janeiro de 2019. Porque o nosso sonho passa a se tornar realidade em cada momento que a gente executa um trabalho como esse. Uma cidade, nesse momento, que espelha para todo o Maranhão, que espelha para todo o Nordeste como se deve administrar, acima de tudo, com coerência e respeitando a vontade popular. O Natal Iluminado é isso, é a gente resgatando a cidadania, resgatando o desejo de ser caxiense. Queremos desejar um Natal de paz, de prosperidade e um ano novo cheio de realizações. E daqui para frente, se Deus quiser, ainda mais animação, mais festa, mais fé, já que é um período festivo de união de família. O cantor lírico maranhense Fernando de Carvalho veio a Caxias e cantou os clássicos natalinos. Para o artista, a cidade respira a magia do Natal. Nossa, é incrível, incrível. Eu acho que não deixa nada a desejar às mais belas cidades, inclusive do sul do país. Não é à toa que está sendo comparada e chamada de gramado do Nordeste. O Natal Iluminado só está começando. Durante todo o mês de dezembro, uma vasta programação foi preparada para oferecer aos turistas e aos caxienses. Venha para cá, venha conosco conhecer essa cidade maravilhosa, essa linda cidade que externa amor para todos aqueles turistas que foram aqui passados. Aleluia! 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 Aleluia!